Música É fundamental que as empresas tenham consciência, tenham programas, tenham metas, tenham ações internas para desenvolver e trazer as mulheres para os pontos mais altos da carreira. A gente sabe o quanto é difícil para uma mulher progredir e o quanto existe de pressão externa dos movimentos femininos para que haja cotas, para que isso seja estabelecido por lei, que essa ocupação das mulheres nas empresas nos cargos mais importantes seja obrigatório. Se as empresas não tomarem providências e não abrirem esse espaço, eles vão acabar levando uma lei da sua administração. Quando a gente vê empresas que efetivamente tiveram programas, tiveram metas, conseguem resultados, elas dão depoimento de quanto as empresas melhoraram, quanto elas ficaram mais diversas, quanto as mulheres ficaram mais disponíveis para o crescimento na carreira e para a dedicação ao trabalho e ao resultado dessa empresa. É muito rico participar de um debate como esse, saber, descobrir como isso está acontecendo e com quantos resultados tão excelentes.